Transcrição e Legendas Pedro Negri Continuando com a nossa série de receitas de carnes de caça, estamos aqui no Boituva Park Shopping, no Bar Adivana, recebendo o Gonzalo, que é proprietário da Cerrado Carnes e vamos preparar para vocês um prato especial, uma queixada, um pequi e o Álvaro César Calvão vai alcançar esse prato com um bom vinho. Saúde! Os ingredientes do nosso prato são cario de queixada, pequi em polpa já picadinho, cebola, alho, pimenta de cheiro, tipo pimenta bode amarela, vinho branco extra seco, vila palatina, é um Riesling, é um espumante alemão. Para a polenta, a farinha branca é um fubá feito de milho tipo canjica, água, sal e manteiga. Vamos começar com a receita da polenta. Eu dissolvi um pouco da farinha branca, de polenta branca, na água fria e coloquei na panela. Vou mexendo sempre enquanto cozinha para não empelotar a polenta. Vai cozinhar por 40 minutos. Depois de pronto é que eu vou adicionar a manteiga. Enquanto cozinha, vamos fazer a carne da queixada. Dissolvo um pouco de manteiga no óleo. Vou dourar os pedaços aos poucos. Eu não coloco tudo de uma vez, porque senão vai juntar a água e não vai ficar do jeito que eu desejo. Reservo a carne que está dourada e vou agora dourar a cebola e o alho. Este é o ponto que tem que ficar a cebola, só alourada e não queimada. Retorno a carne na panela. Junto a pimentinha. O pequi já picadinho. E vou então colocar o vinho. Eu vou deixar isso cozinhar por cerca de 40 minutos. Enquanto isso cozinha, vamos conversar com os nossos convidados. Eu estou aqui com os meus convidados. O Gonzalo Bateiro e o Álvaro, que já não é nem convidado, já é de casa. A Bituê. Já é a Bituê, já é de casa. E vamos bater um papo aqui sobre o projeto teu de carnes, da Serra do Carnes, o Gonzalo. Como que nasceu essa ideia sua, esse projeto de reproduzir o ambiente natural dos animais, os animais terem uma vida parecida ou igual, acho que igual a quando ele está na natureza. Da onde que surgiu isso? Como que nasceu isso? Então, Chico, como é que começou essa história? Ela começou, acredito assim, mais fortemente na faculdade. Eu fui estudar ciências animais, especificamente a parte de produção animal. E algumas coisas não estavam batendo comigo. Forma de produção. Isso não sentia uma afinidade com aquele formato. E, voltando ao Brasil, eu decidi ver o que dava para fazer diferente. E aí eu vi que tinha um conceito de animal silvestre, aonde você cria o animal no seu ambiente natural. Você tenta replicar o ambiente natural. E isso diminui o estresse e melhora a qualidade da carne. Tem inúmeras razões de por que isso é feito dessa forma. E aí, foi indo de além do animal silvestre, fomos replicando isso para até animal doméstico, porco, frango. E tem resultado em produtos que te encantam. Então, deixa toda essa história viva. E continuando, você vê um produto maravilhoso, sem hormônios, aquele sabor. E aquilo vai te alimentando mais e mais. Vamos ver, então, qual é que é a sugestão de harmonização de vinho com esse prato que o Álvaro vai trazer para a gente. Aí a gente escolheu um vinho, que é um Weasley, um Gerustraminer. É um vinho alemão, de procedência importada aqui pela Divana. E que eu acho que vai combinar muito bem pela característica mineral que ele tem e pelo dulçor característico dessas duas uvas. Ele é um vinho seco, porém, como são uvas aromáticas, ele tem um determinado dulçor do aroma que nos induz a imaginar que o vinho é mais orgulcicado. Combinando, então, com a carne de queixada, com os ingredientes todos que foram usados, a cebola, o alho, a pimenta, a bode e o piquinho. Então, vamos encerrar esse papo gostoso aqui entre amigos, experimentando essa deliciosa queixada. Ok? Bora lá! Saúde! Saúde! Saúde!